Música Toda o meu filme, a gente fala dos poloneses, né? Como o do... aquele senhor lá, que ele ficou... ele foi na guerra, né? Pois é, é uma coisa que eu gostei muito. Sim, significa... o nosso filme tá falando dos poloneses. E eu tenho pra mim que é assim. Música Eu gostei muito, eu aprendi muitas coisas, aprendi como filme direitinho. Aprendi a mexer no áudio. Foi muito bom conhecendo vários lugares que eu não conheço. Conhecia os professores, são muita gente boa. Foi bom. Música A gente tá falando sobre nossos filmes que a gente tá fazendo, falando sobre cultura polonês. Eu acho assim, eu gostei muito do tema, pois, sei lá, um cara que participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, pra mim é tudo. Eu não sabia, eu não sabia que ele existia ainda, que ele, ainda mais aquelas medalhas lá que ele mostrou pra gente, foi ideal, foi muito bom. Bom mesmo, pra caramba. Música 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 Música